O Instituto Federal do Paraná está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que vai contratar três professores substitutos na área de ciência da computação. Duas vagas são para o campus de Paranavaí e uma para o campus de Londrina. As inscrições devem ser feitas na Secretaria Acadêmica do Campus das vagas pretendidas. Até a próxima segunda-feira. Mais informações nos editais do processo seletivo no site do IFPR.